Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E no videozinho de hoje nós vamos mostrar todas as dubladoras que deram voz a Barbie aqui no Brasil Sim galerinha, hoje nós vamos aproveitar o hype do filme da Barbie que tá chegando aí Provavelmente vai ser um grande sucesso E nós vamos mostrar todas as dubladoras que já deram voz a personagem aqui no Brasil Lembrando que teve participação dela no Toy Story, teve participação dela em outras animações E obviamente ela tem uma vasta gama de animações que são muito elogiadas E várias dubladoras e cantoras participaram dessas produções Mas antes, obviamente eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd Caso você não seja inscrito e também na descrição vai ter um linkzinho pra mostrar literalmente Todas as dubladoras que já deram voz a personagem aqui no Brasil E também um linkzinho com uma página da Amazon onde vocês podem comprar produtos da Marvel E lá vocês também acabam ajudando o nosso canal comprando pelo link Então chega de enrolação e vamos conhecer aí as dubladoras da Barbie no Brasil E vamos começar, obviamente, pela dubladora que por mais vezes dublou ela aqui no Brasil Que inclusive vai ser a dubladora dela no longa aí que a gente vai ter interpretado pela Margaret Roe E essa dubladora, obviamente, é a Flávia Sedi Posso ir pra sua casa à noite? Claro! Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia, ensaiada e uma música tema Devia passar lá E a Flávia Sedi começou a dublar a Barbie em 2001 E é a atual dubladora da Barbie até os dias de hoje nas animações E obviamente, como eu já falei no filme também, provavelmente vai ser Já que ela vem dublando aí os trailers E curiosamente, ela é a principal dubladora aí da Margaret Roe também aqui no Brasil E vamos à listinha de produções que ela dublou da Barbie Que é uma vasta lista Começando pelo clássico Barbie Quebranoses Tem Barbie com Rapunzel Barbie e o Lago dos Cisnes O Diário da Barbie Barbie e Fertopia Barbie e o Castelo do Diamante Barbie e a Canção de Natal Barbie e os Três Mosqueteiros Barbie e o Segredo das Fadas Também no Barbie e a Princesa e a Playblaya Barbie e as Doze Princesas Bailarinas Também no Barbie Moda e Magia Um Natal Perfeito A Princesa e a Popstar Rainhas do Rock Barbie Butterfly Uma Nova Aventura Fertopia No Barbie Vida de Sereia 1 e 2 E também no Barbie Life in the Dream World E ela é a principal dubladora A dubladora que por mais vezes dublou a personagem aqui no Brasil E obviamente, como muitos brincam, ela é a Barbie da dublagem Bom, você vem? Eu? Com você? Entrar aí? Eu acho que não Porém, obviamente, tem outras dubladoras que já dublaram aqui no Brasil Inclusive uma dubladora que já dublou ela em algumas produções Que foi a grande Abby Saeed Que começou a dublar a Barbie em 2016 E dubla em algumas produções até o dia de hoje Sendo essas produções Barbie e as Agentes Secretas Barbie e as Aventuras nas Estrelas Barbie e suas irmãs em busca dos cachorrinhos Barbie e o mundo de videogame E no Barbie Dreamtopia E uma curiosidade é que a Barbie, obviamente, tem a sua dubladora paulista A dubladora que dublou ela em algumas produções que foram dubladas em São Paulo Que é a Letícia Quinto Que dublou ela em 2004 a 2005 E depois de 2017 a 2018 Nas produções My Skin Férias na Jamaica My Skin Festa e Fantasia Em Estrelas de Hollywood Barbie e os Golfinhos E no Barbie Dreamtopia A série A gente devia ter ido Achamos que eles ficariam ocupados com coisas da banda o tempo todo E não estão Agora eu vou falar de algumas dubladoras Que na verdade fizeram a parte cantada da Barbie Nas produções Grande parte que foram dubladas pela Flávia Saeed E ela teve uma outra dubladora Que no caso é uma cantora E vamos começar pela Julie Que fez a parte cantada da Barbie nas animações Barbie o Castelo de Diamante Barbie em Vida de Sereia No Portal Secreto Rainhas do Rock Aventura nas Estrelas E na Dreamhouse Adventures Nessa, todas essas partes aí de dublagem Ela fez a parte cantada Outra dubladora muito conhecida Que fez algumas partes cantadas da Barbie Foi a ótima Sylvia Saluz Que fez a parte cantada em Barbie e a Princesa da Ilha As Doze Princesas Bailarinas E a Princesa e a Plebeia Também mais uma que fez a parte cantada dela Foi a Mariana Feó Que fez em A Princesa e Popstar E O Natal Perfeito E uma peculiaridade que nós temos da Barbie É que ela tem uma participação grande ali no Toy Story Obviamente por ser uma animação que mostra muitos brinquedos E a Barbie é obviamente o brinquedo mais conhecido aí A boneca mais conhecida E obviamente que ela tem uma participação especial em vários Toy Stories E uma dubladora que dublou ela em alguns Toy Stories Foi a Renata Ferreira Que dublou no curta Toy Stories Féria Nova Ica Inclusive ela tem um protagonismo E no Toy Story 3 Sua bolsa Barbie Coloquem a minha bagagem aqui Oh Kenny Isso é tão emocionante Ah e uma peculiaridade Uma curiosidade aí Sobre a dublagem da Barbie A Flávia Ceddi é a principal dubladora da Barbie Como eu já falei aqui E a irmã dela A Fernanda Barone Dublou a Barbie também Em duas produções Que são nas produções da Butterfly Que é na Barbie Butterfly A Princesa Ferre E Barbie Butterfly Uma Nova Aventura em Fertopia Outra dubladora que dublou uma participação especial da Barbie Foi no Toy Story 2 Onde a Fabiola Giardino dublou ela E por fim Vamos finalizar com uma dubladora Que dublou ela em uma produção E a primeira dubladora da Barbie A Fernanda Bulara dublou a Barbie em uma produção Que foi uma animação que a gente teve de 2014 a 2016 Que foi em Barbie Medical Fashion E a primeira dubladora que a gente teve da Barbie no Brasil Foi a ótima Cecília Lemes Que começou a dublar a Barbie ali em 1987 Na primeira produção que a gente teve dublada da Barbie aqui no Brasil Que foi Barbie A Estrela de Rock Que é a primeira produção dublada da Barbie aqui no Brasil Ou seja Cecília Lemes foi a primeira dubladora da Barbie aqui no Brasil Então é isso Esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês as dubladoras que deram voz a Barbie aqui no Brasil Uma personagem muito querida A boneca mais amada que a gente tem E agora a gente vai ter obviamente o Longa produzido por ela Com a Margot Robbie Que graças a Deus vai ser dublada pela dubladora mais conhecida Que é a Flávia Sedi Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito E também seguir nosso Instagram que é É arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo video